Escuta aí meu irmão, resultado, revelações extraordinárias, Deus vai revelar coisa pra você que tu nem tem ideia, é resultado, coisas que você leva anos, Senhor, abre essa porta, meu Deus, me dá essa vitória, quando vem um avivamento, coisas começam a acontecer instantaneamente, na vida pessoal, na vida familiar, na vida financeira, ô meu irmão! Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, olha o resultado agora, aqui vem o resultado, primeiro, olha o resultado, então, eu ouvirei dos céus. O que está falando aqui, o texto, é que Deus, se você se submeter às condições, aqui começa o avivamento, Deus vai trazer bênçãos extraordinárias, algumas bênçãos extraordinárias como resposta a oração, do povo que orou, do povo que se humilhou, do povo que buscou a face, do povo que se converteu dos maus caminhos, do povo que quis, está falando que Deus, quando esse texto está dizendo, eu ouvirei dos céus, Deus não está ouvindo dos céus para não fazer nada não, é profético para a sua vida o que eu vou dizer, se você submete às condições, sabe o que vai ter? Milagres extraordinários, Josué orou, está lá em Josué 10, a partir do versículo 12, o sol e a lua pararam, e diz lá, porque o Senhor ouviu a oração de um homem, então, milagres extraordinários, Jó 42, 10, quando Jó orou pelos seus amigos, mudou completamente a sua vida, olha aqui, mudanças extraordinárias, o imperador da Babilônia tem um sonho, esquece de que era o sonho, queria saber o que era o sonho e a interpretação, dorme com um barulho desse, chamou os magos, os intérpretes, e disse, olha, eu tive um sonho, pode contar que nós vamos a interpretação, eu esqueci do sonho, eu quero que vocês se lembrem do sonho e ainda dê a interpretação, você errou, fica dizendo, não há ninguém que consiga fazer isso, o rei ficou com tanta raiva, disse assim, um edito para matar todo mundo, que é sábio e mago, que é inteligente nessa área, a notícia chega para Daniel e seus três colegas, Ananias, Misael e Azarias, e Daniel aprendeu a construir relacionamento, era amigo do capitão da guarda, disse, olha, espera um pouco, não sai para cumprir esse negócio não, foi orar, foi buscar o Senhor, aí Deus deu a ele, o que o rei tinha sonhado e a revelação, escuta aí meu irmão, resultado, revelações extraordinárias, Deus vai revelar coisa para você, que tu nem tem ideia, é resultado, lembra de Daniel, posto na cova dos leões, era um homem que orava continuamente, uma ação extraordinária de Deus, topou a boca dos leões, pode se preparar, pode se preparar, quando Deus manda um avivamento, vai ter ação extraordinária, respostas extraordinárias, está lá em Efésios 3, 20 e 21, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera a ele, glória na igreja, olha, respostas extraordinárias, resultado, resultado, aqui já está dentro, perdoarei os seus pecados, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, gente, olha o resultado do pecado, Isaías 59 diz que o pecado afasta o homem de Deus, Hebreus 3, 8 diz que quem comete pecado é do diabo, você passa a pertencer ao diabo, se você vive uma vida de pecado, estou citando a Bíblia para você, olha o que o pecado faz, escraviza o ser humano, segundo a Pedro 2, 19 diz, de quem alguém é vencido do tal, torna-se servo, se é vencido pelo pecado, vai se tornar escravo dele, olha só, o pecado, escuta essa aqui, o pecado faz Deus, amigo, o pecado faz Deus, liberar sobre os homens, três coisas terríveis, por uma vida do pecado, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 24, 24, cobiças do coração, todo tipo de desejo, não interessa se você vai morrer, se vai ser destruído, se vai acabar com o teu casamento, se vai acabar com a tua vida, cobiça louca, desejos terríveis da natureza humana, 2, olha o que Deus faz, está no versículo 26, paixões infames, isso é, paixões vergonhosas, e ele diz o que é, homem com homem, mulher com melhor, relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, é chamado de paixões infames, paixões vergonhosas, Deus libera, olha, isso aqui é o pecado, fruto do pecado, terceiro, sentimentos perversos, está no versículo 28, de Romanos 1, todo tipo de maldade, não é possível um ser humano cometer uma maldade, uma atrocidade dessa, é, Deus entrega, é o que o pecado faz, eu estou te mostrando aqui na Bíblia, em quinto lugar, olha o resultado do pecado, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas, olha o resultado do perdão de Deus, para esse povo que se humilha, que se converte, que deixa o seu mau caminho, eu vou perdoar os seus pecados, então a primeira coisa de Deus em relação ao pecado, ele remove e perdoa, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, 1 João 1, 8, 9, 2, o pecado perde poder e domínio sobre você, Romanos 6, 14 diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, o pecado perde poder sobre você, e qual é o resultado, está aqui o resultado, do perdão de Deus sobre a nossa vida, diz Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vida eterna, olha o que diz o texto, eu ouvirei dos céus, eu, perdoarei os seus pecados, terceiro, sararei a sua terra, está falando de bênçãos materiais, número 1, uma mudança ecológica, você sabia, em Gênesis capítulo 3, versículo 17, que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, o pecado trouxe maldição sobre a terra, Romanos 8, 20 diz que a terra sofre, a natureza foi sujeita a vaidade, ao pecado, e ela sofre, por causa do pecado do homem, está na Bíblia irmão, não estou entendendo nada não meu filho, a terra manifesta o caráter de Deus, quando nós nos submetemos e obedecemos a sua vontade, a terra manifesta o caráter de Deus, terra improdutiva passa a ser produtiva, não tem fonte de água, passa a ter água, isso é um negócio incrível, sabe, há uma mudança ecológica, e quando diz, eu sararei a sua terra, uma mudança ambiental, primeiro, muda o ambiente da tua casa, teu casamento, tua família, finanças, muda o ambiente, muda o ambiente do trabalho, paz e prosperidade, muda o ambiente social, teu vizinho, a rua que você mora, o bairro que você mora, a cidade que você mora, o estado que você mora, a cidade que você mora, diminui a violência, diminui a criminalidade, diminui o roubo, diminui o tráfico de drogas, gente, isso aqui é sério, isso é resultado de avivamento, gente, a gente pensa que avivamento é ficar os cães dentro da igreja pulando, e dando glória, aleluia, um avivamento reflete no mundo todo, social, onde nós estamos, agora olha só que coisa linda, quarto lugar, é o que diz o texto, não estou forçando barra de nada, agora, versículo 15, agora estarão abertos meus olhos, sabe o que significa isso? Um cuidado e uma ação especial de Deus sobre o seu povo, Deus não anda de olhos fechados nunca, aquele que te guarda não tosquenejará, nem esse que não tosquenejará o guarda de réu, isso é, ele não cochila, que dirá ficar de olho fechado, então esse sentido é uma ênfase, os seus olhos estarão abertos, uma atenção e um cuidado especial com você, e em quinto, os seus ouvidos atentos, recebe isso aí meu filho, seus ouvidos atentos, sabe o que significa isso? Respostas imediatas de Deus, a Bíblia fala em Daniel capítulo 9, que antes de Daniel terminar a oração, está lá escrito, e o varão Gabriel voou rapidamente, e vai dizer para ele, quando começou a tua súplica, o cara nem terminou a oração, saiu a resposta, eu vim por causa das tuas súplicas, gente, isso aqui é sério, coisas que você leva anos, Senhor, abre essa porta, meu Deus, me dá essa vitória, quando vem um avivamento, coisas começam a acontecer instantaneamente, na vida pessoal, na vida familiar, na vida financeira, Oh, meu irmão! Oh, meu irmão!